Você veio com quem aqui você? Sozinha? Fica de pé por favor, enquanto eu estou falando isso minha filha, o Espírito Santo está entrando na tua casa, vem cá, vem cá, por favor vem cá, vem cá no altar, por favor, o altar responde, você veio com quem? Você o que dela? Vem cá mãe e filha, vem cá, vem cá, eu vou orar para a libertação, toda a igreja que está comigo estenda a mão para cá, você acredita em poder de Deus? Eu fiz uma live hoje, uma hora e meia só de palavra, agora é demonstração de poder, é o resultado da palavra que eu preguei hoje na campanha de 40 dias de live, você conhece ela? Não. E ela? Não. Você conhece ela? Não. Conhece ela? Não. Então ninguém se conhece, tá bom. Por que eu chamei pessoas que não se conhecem para entregar uma revelação? diga assim ó, há uma conexão espiritual, há uma conexão espiritual, nada é por acaso, nada é por acaso, lamenta o cumprimento maior, tá bom Jesus, tem gente que fala assim ó, esse pastor usa ponto no ouvido, vê aqui o ponto aqui ó, aí o ponto, tá vendo o ponto? Tem ponto irmã? Não. Aí tem gente que fala assim ó, ele escreve coisa na mão, vê aí o que está escrito aí na minha mão. É ponto do céu. É ponto o quê? Do céu. Ponto do céu. Estenda a mão para cá, porque eu vou orar por libertação, mas antes deixa eu entregar um recado de Deus aqui, por favor, e quem acredita em profecia, estenda a mão para cá, quem não acredita vai ser impactado por Deus também. Já que você não se conhece, vem cá, você vai estender a mão para ela, você vai estender a mão para ela, e você vai ser a mãe representante das duas, você vai representar tanto a tua filha, como quem não é a tua filha, e antes de eu entregar a revelação, confirma aqui para mim ó, ela tem uma tatuagem, o que está escrito aqui na tatuagem? João, acho que é Henrique, eu não encerro. João Eric, não é isso? Então eu não posso revelar o nome João Eric, porque, aí eu não tenho mais nome, só João Eric. Por que que eu falo isso? Porque tem gente que não vê legível a tatuagem na live, aí o pessoal fala, tem um nome ali, não sabe qual, será que está falando o nome que está escrito? Não, se for revelação do nome, o que está escrito na revelação é leitura? E Deus fala, tá irmão, sempre que dói menos. Antes de eu começar o processo de libertação, porque vai ter vidas que você liberta hoje aqui, eu queria que você querido, estendesse a mão para cá, toda igreja, os que são espiritual, porque se fosse você recebendo, tu estenderia a mão? Quem disse que quando eles recebem, você não recebe? Quem disse? Escute isso aqui. Olha para mim moça, Essa moça, não é a sua mãe, mas ela vai representar a sua mãe hoje, ela é mãe dela, mas ela vai representar a sua mãe hoje, sabe porquê? Porque é uma maldição que precisa ser quebrada no legado da sua família, e a obra de feitiçaria foi feita dentro de um salão, salão de manicure, Eu só comecei a revelar agora. Porquê que você está com a mão na boca? Eu tenho. Você tem o quê? Um salão de manicure. Você já conversou comigo, falou alguma coisa? É Deus que está me usando? Eu só comecei. Eu só comecei. Como é que eu olho para a pessoa que eu nunca vi? Todo culto revela, irmãos. Aí o pessoal fala, é à toa, eu tenho que ter muito dinheiro para me contratar, todo culto novo, e pagar os antigos que congregam tudo comigo, fica 5, 10 anos congregando comigo. Quem já foi revelado através da minha vida? Levanta a mão. Aí ó, tudo à toa que eu tenho que ficar mantendo, anualmente. Aceita que doem menos, irmão. Deus ainda fala. Escute. Quando Deus entrou dentro do salão, o Senhor falou para mim assim, ó. Vai prosperar. Porque o diabo está fazendo passar um vento, para colocar dúvida no teu coração. Porque tudo para você é muito difícil. E ela que não é a sua mãe, vai representar? Porque é uma placa no peito dessa moça, escrito saúde. O diabo queria matar ela com uma enfermidade muito séria. E a mesma enfermidade que o diabo queria matar a sua mãe. Só que Deus está livrando aqui agora o teu corpo, a tua família e a tua geração. Porque você é milagre, você sabe, né? Você é milagre. Está chorando por quê? Por que você está chorando? Porque sim, porque eu sou milagre de Deus. Por que você chorou quando eu falei isso? Por que eu falei saúde? Abre as mãos. Sabe por que eu falei saúde? Olha para mim, minha filha, no meu olho, sem te concentrar. Sabe por que eu falei saúde? Porque eu vi a Deus visitando da sua avó para a sua mãe até você. O diabo não quer que você rompa. E se você pensar que o diabo quer que você pense, você não sai do lugar. Se você pensar que você é pobre e coitada, a que nasceu para perder, a desamparada da família, você não sai do lugar. Eu tenho que pensar o que Deus pensa de mim. Sabe o que Deus pensa de mim? Que eu sou mais do que vencedor. Que eu passo todas as coisas naquela que me fortalece. Quando eu mandar essa moça que não é a tua mãe te abraçar, há uma maldição que vai ser quebrada, e eu estou diante de uma moça que vai prosperar muito. Porque ninguém da tua família prosperou. Eu estou vendo uma família muito pobre. Pessoas que trabalham muito, não tem muito do que... Tem o que precisa, tem o necessário, mas não enriquece. Só que Deus vai quebrar uma maldição tua sentimental, que é na vida amorosa, vai te fazer prosperar. Diga assim, tem gente que não tem ambição de crescer. Aí vive amarrado financeiramente. Fala, eu tenho que almejar tudo aquilo que Deus preparou para mim. Porque se Deus preparou para você o topo, por que você está se contentando no chão? Se não fosse para voar, Deus não tinha te dado asas. Termino, estenda a mão para cá. Ela vai entender. Você já é evangélica? Não? Então não está entendendo porque não está entendendo muita revelação. Quem não é evangélico, tem dificuldade em assimilar a revelação. Ela vai entender agora. Ela vai te abraçar, você vai abraçar ela. E quando se abraçar, o mesmo Deus que vai fazer ela crescer, porque ela não é evangélica ainda. Porque vir no cu da IPTM é sem volta. Entra sem ser evangélica, você é crente do fogo. Amém. Crente do fogo. E o teu ministério vai incendiar o ministério dela. Porque ela não conhece ainda os mistérios. Eu só falei do salão, ela chorou. Você já conhece, porque tu é consagrada desde o ventre. Aleluia. É verdade. Se eu estiver mentindo, a mãe de mim. É verdade. E Deus te chamou lá para o altar. Glória a Deus. Porque eu via música saindo de perto de você. Aleluia. Eu via muita cifra, eu via muita música. Aleluia. E Deus falando para mim assim, ó, eu vou te envolver nos meus mistérios. Aleluia. Eu te disse que ia te usar. Tu não me pediu para me te usar? Dentro daquele quarto, com aquela bíblia pequenininha, sentado naquela cama. Tu não falaste comigo? Hã? É verdade. Era 10 e 40 da noite, quando tu começou a conversar comigo. E eu vou começar a te usar agora. Aleluia. Uma menina que vai ser usada para ela. Porque você vai ser liberta primeiro. Diga a sua. Primeiro Deus vai me libertar. Primeiro Deus vai me libertar. Depois Ele vai me encher. Depois Ele vai me encher. Depois do abraço dela, não há coincidência. Você abrir outros salões. Você prosperar. Você sair do lugar que você mora. Porque você vai sair do bairro que você mora. e começar a viver o sobrenatural, até na vida amorosa. Depois do abraço, não é coincidência. Porque até aqui, estava uma guerra aqui só na tua vida. É mentira que eu estou falando? Não, não é verdade. Então, oi? É verdade. É verdade? Então, até o mês 6, se a profecia se cumpre. Se a profecia se cumpre. Olha só que poderoso. Elas se conhecem, igreja? Não. Já está assistindo o poder de Deus? Está assistindo o que no teu corpo? Eu estou toda arrepiada, como se eu estivesse me formigando. Está assistindo, está toda arrepiada, como se fosse me formigando. É hoje que começa o ministério. Fabão! O anjo que desceu aqui, Fabão, é o anjo de guerra e de peleja. Porque eu estou vendo espada na mão desse guerreiro. Olha só. Antes de se abraçar, que depois que você se abraçar, é vocês o anjo. Se apresenta para ela. Prazer, meu nome é Letícia. Qual é o seu nome? Letícia. Não é evangélica não? Não é evangélica não? Não é evangélica não? Já está rodando? Tá, 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 tá. Não é evangélica não? O anjo de Deus está sobre o teu lar. O anjo de Deus está sobre o teu lar. A mão de Deus está sobre o teu lar. Caiu, 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 caiu. Ué? Deixa eu olhar. Olha, eu nunca vi isso. Não é evangélica não é evangélica que está machando? Não é evangélica que está rodando? Não é evangélica que está arrebatada? Sabe por que tem gente da tua família que não se converte? Porque as pessoas não se convertem falando na cabeça deles como um crente chato e fanático. Eles precisam ver o poder de Deus. Elias não sobe no altar para pregar. Elias sobe no altar para fazer o fogo descer. Subir no altar para pregar, muitos podem fazer agora fazer fogo descer, não é para qualquer um não. Como é que você que não é evangélica começou a girar? Não, eu era, agora começou. Ah, você era, está desviada. Cresci igual a ela. Você cresceu igual a ela e se desviou? Por isso que Deus pegou a ela, você cresceu igual a ela e se desviou. Se brinca, você não pode se desviar. E por que você saiu girando, rodando? É o meu nome, Letícia. Seu nome é qual? Letícia. Seu nome? Letícia. Seu nome? Letícia. Letícia, Letícia. Letícia, abraça a Letícia. Ô mãe, abraça as duas. Olha aí, olha aí. Qual é a probabilidade de você, no meio de não sei quantas mil pessoas, sentar num lugar, outra pessoa sentar num outro lugar e ter o mesmo nome? Aí o pessoal fala, sorte, sorte acontece uma vez só. No nosso culto acontece sempre. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Letícia. Tu vai sair daqui desviado ainda? Você quer voltar pra Jesus? Dobre o seu joelho. Letícia, olha pela Letícia. Letícia, olha pela Letícia. Mãezinha, representa a mãe. Porque a família dela vai se converter inteira. Se é pra Jesus, é mais forte. Olha pra quem tá do seu lado. Balança ele pra ele entender que é mistério de Deus. Eu já conheço. Mas quando você tem um são, uma mãezinha lá, ó. Tá abaixando porque não tá conseguindo aguentar o peso da glória de Deus, ó. Lá, marra, sonha, marra, canta, lá, e tchê. Aí o pessoal fala, não, falou um nome igual outro nome, é coincidência, sorte. Sorte acontece uma vez direto. Antes de eu revelar pra eles, ô Letícia, você, eu revelei pra outra que voltou pra Jesus. Você, eu vou falar uma coisa, abre as mãos. Você vai usar óculos, um óculos de grau, mas é fino, não vai ser muito grosso. Deus vai te honrar de uma forma muito poderosa, porque aqui dentro você vai ser ministra. Quando eu falo aqui dentro é de igreja. Você vai ser ministra, seja qual igreja você quiser seguir, IPTM ou outra, você vai ser uma ministra de adoração e louvor. E Deus vai te usar muito nas revelações, porque quando era criança você tinha sonho e visões. Deus vai trazer a visão aberta pra você de novo. Deus falou pra mim, pra você comprar um casaco. Você vai, essa semana, comprar um casaco de frio. Mas o casaco que você vai comprar de frio, não é um frio que dá no Brasil. É um casaco de neve. Porque pra onde você vai passar durante um tempo da sua vida, quando lá é inverno, lá neva, cai neve. Você tá preparado pra ir pra outra bandeira sem ser brasileira? Depois você volta. Mas Deus vai te honrar de uma forma poderosa. Sabe por quê? A tua mãezinha fez um voto com Deus. Sabe qual foi o voto que a tua mãezinha fez? Nem que eu tenha que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas eu vou dar o melhor pra minha filha. Olha pra mim. Por que que você tá chorando? Porque é verdade. O que que é verdade? Tudo que você tá dizendo se relaciona com a minha vida e com a vida dela. Isso aqui não é combinado não, Letícia? Não, é Deus. Dá um abraço da tua mãe. Sabe o que que a tua mãe pediu? Ela passou um perrengue tão grande na vida dela, que ela pensou que ia morrer e deixar você. E ela falou, Deus, eu não quero morrer, porque não é que eu tenho medo da morte. Porque eu não posso deixar ela, que eu sou tudo que ela tem. Como é que você orou pra Deus? Exatamente isso, não foi? E Deus ouviu a oração da tua mamãe. Você pode abraçar, que a tua mãe não vai morrer, às vezes que tem angústia no teu coração, que teu coração fica apertado, achando que vai acontecer alguma coisa com a tua mãe, e Deus não deixa. Pode abraçar ela, que ela vai estar viva, pra ver se cumprir toda a promessa que Deus fez pra você, e na sua vida. Pode abraçar. Sou profeta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.